Amo a sair à noite, se jogar na pista e dançar como se não tivesse amanhã? Então, chega mais que esse bem que tem de hoje é pra você mesmo. Uma das coisas que eu mais amo fazer na vida é dançar. Então é natural que um dos meus programas favoritos quando chega no final de semana seja mesmo sair pra balada. E eu gosto de dançar de tudo, viu? Todos os ritmos. Quer dizer, entenda-se dançar de tudo como arriscar uns passinhos. Mas ficar a noite inteira se remexendo pra lá e pra cá pode ser uma tarefa sofrida se você não tiver bem calçada. Quem nunca saiu com os pés destruídos da balada, que levante a mão. Certeza que ninguém levantou. Mas não basta ser confortável, tem que ser linda também pra gente poder ficar satisfeita. Como essa daqui, da BBC, que eu escolhi. Que ela calça super bem, fica bem presa no pé, deixa passar bastante segurança, deixa a gente bem à vontade pra dançar. Preta, coringona, com salto mais largo e com esse detalhe aqui que faz toda a diferença. E essa sandália aqui da Azalea, que eu me apaixonei, um espetáculo de sandália, com detalhes em animal print. Vocês podem ver que ela tem um salto um pouco mais fino, mas ainda assim muito confortável. E é o tipo de sandália que rouba a cena da produção. Ela logo vira protagonista do look. E a rasteirinha? Pra mim, ela sempre pede uma chance se for pra sair pra dançar. Principalmente se ela for assim, toda arrumadinha e com aplicação de pedrinha, que não deixa a gente perder a elegância, mesmo estando sem salto. Essa aqui eu sempre uso e ela é da Patricia Reis. Bom, meninas, essas são as minhas escolhas de hoje. Vocês podem encontrá-las lá no Sposend e podem também comprar as três de uma vez, porque o preço é bacana de verdade. E quando se trata de sair, é sempre bom investir em ter mais opções. Semana que vem a gente volta com mais dicas. Até lá, então. Beijo. Tchau. Tchau.